Há duas espécies de famílias, as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As famílias por laços espirituais, fortificam-se pela purificação e continuam no mundo dos espíritos. As famílias por laços corporais, frágeis como a própria matéria, extinguem-se com o tempo, e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. A família terrestre é formada de agentes diversos, porque nela se reencontram, comumente, afetos e desafetos, amigos e inimigos de vidas passadas, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. Os laços do sangue não estabelecem necessariamente os vínculos entre os espíritos. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas, também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, os espíritos, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se expressam na terra por um mútuo antagonismo, com o objetivo de lhes servir de provação. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade e sim os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que ligam os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Consequentemente, dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito, do que se o fossem pelo sangue. No que diz respeito às famílias por laços espirituais, elas se reúnem no mundo espiritual, formam grupos unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança dos gostos. Felizes por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas os separa momentaneamente, porque, ao regressarem ao mundo espiritual, reúnem-se novamente como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até, uns seguem a outros na encarnação, vindo a que reunir-se numa mesma família, ou num mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. É importante ter paciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade diante do parente difícil, porque ele é geralmente alguém de nossas vidas passadas a quem prejudicamos, por isso devemos buscar ajudá-lo. Amém. 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 Amém.